Atenção eleitor, você sabia que houve mudanças na ordem de votação dos candidatos? Tomem bastante cuidado com isso também. Atualmente é deputado federal, não mais estadual, é federal, depois o estadual, senador, governador e presidente da república. Além dessa ordem de votação, que alterou o comecinho, deputado federal primeiro, tomem bastante cuidado com a numeração do seu candidato. Alguns alteraram a numeração da eleição passada. Então, pertencia a um determinado partido, hoje pertence a outro, logo o número daquele candidato foi alterado. Então, confira bem o número do seu candidato antes de votar, para não ter problema digitar número de candidato. Ou contrário ao de pertencente a uma terceira pessoa, ou um número que não existe. Daí se anula o seu voto. É isso que eu ia perguntar no quesito. Errar aí a marcação do deputado estadual para a federal perde a votação? Sim, porque a numeração é diferente. Para um cargo tem um determinado número de dígitos e para outro, outro. Então, nunca vai bater um candidato de deputado federal para um candidato de deputado estadual. Com relação ao erro na digitação, antes de confirmar, existe a tecla na urna, isso não é novidade, corrige. Errei a numeração? Não tem problema nenhum. Digita na tecla, corrige. Aquele número que o eleitor digitou será apagado e ele pode novamente digitar a numeração correta. Então, tenha calma, não tenha pressa para votar, leia a instrução que a urna traz, leia o cargo, digite vagarosamente, pausadamente, para verificar se aparece o nome e a foto daquele candidato que você quer votar. Legenda Adriana Zanotto